Música Lího se alegação do Ministério Público, o Tribunal de Lí, atua aplica prisão de Nantolo no suspensão fulano, ba argüido e be, ne be desconfia Lorica Tana, atua tal lezado e aninha uma. Também o Ministério Público condena argüido o crime à arma branca. Tuir Ministério Público, factos provados roto, nu ne e argüido comete dunicrime arma branca, ne be Ministério Público acusabá. Enquanto parte defesa, o Tribunal atua absolve argüido, tamba tuir defesa, argüido la ira intenção atu ouro, tamba momento ne, argüido o condição lano. Tuir acusação, o Ministério Público, ira momento neba, argüido Lorica Tana, atua tal lezado e aninha uma, banjira, to o iha neba, argüido husu lezado e aninha caben, de an atuta lezado. May be argüido nega acusação, referê, tuir argüido, nia parte Lorica Tana, may be atua colega, nia uma, la os atua ameaça lezado. Audiencia julgamento ne, adia faliba loron, ronulure singhat fula ne, rodirona decisão final. Emerenciano Martins, Tito Silva, XMN.